No campeonato que eu participei, eu perdi de W.O. Meu treinador chegou e falou assim, pode ir que não vai ter mais jogo. Aí eu chego em casa, na época não tinha celular, né? Ligaram lá pra casa falando, você perdeu de W.O. Nossa. Fala galera, estou aqui na Global Badminton, aqui no Butantan, em São Paulo. E eu encontrei esse cara aqui. E aí galera? E aí galera, tudo bem? Estou aqui com o Guilherme Kumazaka, o Kuma. O Kuma. O Kuma era aquele urso japonês. É, não é o ursinho japonês, é aquele ursinho fofo, né? Gente, antes de começar esse vídeo então, gostaria que vocês se inscrevessem no canal, apertassem aquele sininho ali, dá aquele joinha e compartilha com os amigos, tá bom? Kumazaka, como que você começou no badminton, o que te motivou a fazer o badminton? Tá, eu cresci jogando tênis, né? A minha infância inteira eu joguei tênis, a partir dos sete anos eu já jogava tênis com meus pais, com meu avô e fazia aula. Aos 13 anos de idade, meu pai trouxe umas raquetes de badminton da Europa. Ele foi a trabalho, ele trouxe da Holanda. Na nossa família, o badminton ele chamou muita atenção, porque era um esporte de raquete, diferente do tênis, né? E a família era de tênis. Então a gente começou a usar pra se divertir, brincar em uma atividade mais lúdica do que uma prática esportiva mesmo. Jogava no ginásio do Clube Fundo São Paulo, lá em Campinas. Você é de lá? Eu sou de Campinas. Coincidentemente, na hora que a gente foi encordar uma raquete, achar uma loja em Campinas que acordeu a baquete, a gente conheceu um praticante de badminton que jogava lá no clube, no Guarani. Lá no clube de futebol. Ah, no Guarani tinha? No Guarani tinha já. Ah, não. E aí o cara ficou super entusiasmado. Nossa, que legal que tem mais um clube aí que tá começando esporte. Então ele apresentou a Federação Paulista na época, isso em 92. E aí conseguimos um professor, né, pra passar toda a parte, a gente não sabia nada, a gente sabia como a minha vivência, a infância inteira foi uma vivência com raquete, eu tinha uma coordenação básica, né, pra sair rebatendo, dar smash, defender. Do tênis que você adquiriu. Exatamente. Mas não tinha técnica nenhuma do badminton aí, muito menos sabia a contagem, né, as regras. Sim. Então com o professor a coisa começou a fluir no clube, minha adaptação foi muito boa, acho que um ano e meio eu joguei um torneio da Federação, acho que era tipo categoria sub-15 e eu ganhei do melhor menino do estado, né, então aí me empolguei. Foi aí que você começou a evoluir dentro do esporte. Aí foi uma paixão nessa fase, né, e aí comecei a praticar intensamente. Desde quando que você pratica? Desde 92. Cara, eu tinha 5 anos. Desculpa. Aham, é, dá pra ter uma noção mais ou menos, hoje eu tô com 39, né, então já tem um tempinho aí no esporte. E pra você, assim, no seu ponto de vista, como que tá o cenário do badminton aqui no Brasil? Hoje eu acho que de 10, 15 anos pra cá o badminton deu uma boa alavancada. Ele ganhou muita credibilidade com o Comitê Olímpico, acho que até com o Ministério do Esporte também. O Brasil passou a ter mais resultados internacionais, tanto no juvenil como no adulto. De 10, 15 anos pra cá, né, a gente virou uma potência nível pan-americano. Isso devido a muito trabalho social que foi desenvolvido, né, de 10, 15 anos atrás, no Piauí, no Paraná, Rio de Janeiro. Em São Paulo sempre teve muita criança praticando também, que hoje também começou a colher esses frutos. O Brasil tá, acho que tá muito bem no cenário internacional, assim. Temos um atleta que tá em 32º do ranking mundial, Igor Coelho. Igor, né. Que é um ranking que acho que nenhum brasileiro chegou até então. E o trabalho de base tá sendo bem feito também. A gente vê que tem crianças muito boas, talentosas, que já estão, já tá na pegada de alto rendimento, com bons técnicos, tem tudo pra daqui a alguns anos, ter novos atletas aí na categoria adulta e também fazendo resultado internacionalmente. Essas pessoas, essas crianças, elas são normalmente de programas sociais ou não? É assim, são crianças que vão, que gostam do esporte e vão atrás de um técnico pra treinar em alto rendimento. É através desse jeito? Não, não. Nós temos bastante clubes espalhados no Brasil que tem a prática do badminton, mas o trabalho social deu muito certo também, porque são crianças que praticamente abraçaram o esporte, uma oportunidade de mudar a vida. Então, através do esporte, ela conseguiu conhecer diferentes estados, de repente tá viajando pra torneios sul-americanos, pan-americanos, tá conhecendo, tá fazendo amizade com gringos. É um outro cenário totalmente diferente, né, pra essas crianças. E são crianças realmente que eu vejo, assim, muito talentosas, são crianças que acho que passaram toda a infância já brincando, né, com atividade física. Então, tem dado muito certo. Acho que não só no badminton, né, você vê em outras outras modalidades também. Não é que o trabalho social é o que tem dado certo, mas a gente tem bastante atletas da seleção que vê de trabalho social. Talvez mais do que 50%. Mas você enxerga que o Brasil no futuro, coisa, sei lá, de 10, 15 anos, poderá ser uma potência maior do que ela já é hoje? Sim, sim. Eu acho que quanto mais vai popularizando o esporte, a chance de aparecer grandes talentos fica muito maior, né. Com certeza. E é isso aí que a gente tá precisando. A gente já tá tendo cursos no Brasil inteiro pra treinar, pra formar bons técnicos, né, e isso daí já é um diferencial de alguns anos atrás, que antigamente tinha pouquíssimos técnicos que tinham experiência com o esporte. Então, hoje já tem muito mais técnicos com bastante experiência. E você é um deles? Eu sou um dos que tô ajudando um pouco. Mas tem bastante gente experiente, ótimos treinadores aí que tá ajudando a melhorar o nível do país. Legal. Você participou, né, de competições internacionais. Eu me lembro que em 2007 você participou do PAN. Eu me lembro que eu assisti, mas eu não cheguei a ver os Jogos Finais. E você em duplas, né, ganhou uma medalha de bronze, né. Isso. Como que foi essa experiência, assim? Como que foi, assim, a sensação de você ter ganhado uma medalha, representar o Brasil? Pra mim era certo que era o último PAN que eu ia jogar. Eu tava com 29 anos, já tinha jogado três PANs. Mas é que eu vim de uma época que o Badminton era muito amador ainda. Então, os primeiros Pan-americanos que eu joguei, o Brasil tava engatinhando no cenário Pan-americano. Então, primeiro, em 95, eu não tinha a menor chance de brigar. Em 99, já foi diferente. Em 99, até uma dupla brasileira nossa já quase beliscou uma medalha. Em 2003, a gente entrou como cabeça número um. A gente chegou a vigésimo segundo no ranking mundial de dupla. Então, a gente tava muito confiante na medalha em 2003. Chegou na competição, perdemos pra uma dupla da Jamaica, que era uma dupla bem equilibrada, experiente também, atletas que estavam treinando na Europa na época. E não deu certo. Então, foi um choque, pra gente. Daí, em 2007, a gente tinha que contar mais com a experiência. Já faz dois PANs que a gente tá bem tentado, né? E batendo na porta, assim, né? Tinha que tentar manter aquela... o sangue frio, a confiança, né? Tranquilidade. O Pan-americano, ele é uma competição diferente. Ele tem uma expectativa muito grande de trazer resultado, é um torneio bastante nivelado, é uma tensão diferente. Isso a gente tinha a vantagem pra competir com os outros, porque a gente era considerado atletas mais experientes, pelo menos. Não nível técnico, mas a parte, pelo menos, de experiência, a gente, acho que tinha uma bagagem maior que a maioria dos que estavam na competição. E a gente conseguiu manter essa frieza. Tivemos jogos duros lá com... foi com o Suriname também, né? Depois, na disputa da medalha com a dupla da Guatemala. Inclusive, o menino da dupla, ele foi o melhor atleta da história lá na Pan-americana, que é o Kevin Korn. E aí, a hora que a gente conseguiu a medalha, foi aquele momento, né? Pra gente, parecia a medalha olímpica de ouro, né? Foi emocionado, exatamente. Um bronze com um gostinho de ouro, né? Porque depois, a gente ia enfrentar os Estados Unidos e Canadá, que eram duplas, na nossa categoria, bem mais experientes. A gente não ia entrar, nós sabendo que ia perder, mas a gente ia entrar pra bater de frente. Mas a gente sabia, né? Sendo bem realista, pra gente ganhar, ter que dar tudo certo pra gente e dar tudo errado pro adversário. Era a chance, né? Os caras jogarem mal, tá nervoso, sentir a pressão e... ou não tá bem, não sei o que. Era essa a nossa chance. Se pegasse eles jogando legal, assim, normal, a chance era pequena de a gente passar. O desafio era conseguir a medalha de bronze mesmo, que até então o Brasil nunca tinha ganhado, né? Foi a primeira medalha do Brasil e a gente conseguiu alcançar esse objetivo, né? E você acha que essa medalha foi um divisor de águas dentro do badminton aqui no país? Eu acho que a medalha ajudou bastante, sim. Depois de 2007, muito profissional de educação física conheceu o esporte, ficou curioso, procurou estudar o badminton, até como opção de trabalho. Então aumentou muito o badminton em escolas públicas, em escola em geral, né? Isso ajudou bastante. E começou a dar resultado agora, né? Porque é um trabalho de 2007, agora pegar essa garotada que já tá praticando 10 anos. Essa garotada começou lá atrás, tá? Então, um altíssimo nível. Bem legal. Essa aqui é minha raquete, na verdade, né? Ela tá meio torta, tudo bem. Então a gente vai falar no próximo vídeo sobre os equipamentos do badminton, que é utilizado, e a gente também vai falar um pouquinho de regras, tá? Então, o primeiro vídeo a gente acaba por aqui. Galera, muito obrigado. Obrigado, Puma. Obrigado a Global Badminton, que fica aqui na Rua Alvarenga 1701, no Butantan. Obrigado pela recepção do Éder e da Fran. Muito obrigado. Valeu. Compartilhe o vídeo e até o próximo, tá bom? Até mais. Obrigado, Puma. Obrigado. Obrigado. Obrigado.